E está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Tiago Raposo, Diogo Gomes, Tiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Falando da Fórmula Indy e também da Stock Car. Olha que final de semana cheio. E MotoGP teve muita coisa para ser discutida. E eu vou começar direto com o Tiago Raposo, sem delongas, porque foi engraçadíssimo. Este final de semana, a MotoGP foi engraçadíssima, para não dizer bizarro. E já começo, Raposo, com o e-mail do Leandro JF. Miller foi prejudicado, e muito, por ser o único a seguir a regra. Mas não vejo de outra forma a organização que poderia ser justa e, ao mesmo tempo, manter a segurança da largada. Pois 23 motos largando dos boxes teria sido um erro grave. Explica, Raposo, o que você viu neste momento e como você viu esta confusão na largada? Não, eu concordo com o JF. Eu até discuti isso lá no grupo. A gente estava discutindo isso lá no WhatsApp. Aliás, esse é outro recado. Se você está nos ouvindo, ouvinte novo, e não está no grupo do WhatsApp e quer participar, entre em contato com a gente, que a gente te coloca lá. E a gente estava discutindo. Realmente seria insano, né? Porque a gente sabe que a saída do pitch é estreito. Até com menos aderência e tudo mais. Muito mais próximo do muro. E colocar 23... São 24 motos no total? Eu confesso que eu não sei o número total, mas... Vou pelo número dos... Ou acho que é 23 agora. Também estou na dúvida. Não é 24, né? Era 23 porque a LCA alinhava uma moto apenas. Mas agora tem a segunda moto do Nakagami. Então tá. E colocar essas 23 motos para saírem ali. E eles não iam sair educadamente, né? Convenhamos que ia sair dando um brado e tudo isso. O Mark já fez aquilo na pista larga daquele jeito. Imagina o que ele não ia fazer na saída do pitch estreita como é. Então eu acho que realmente a organização se viu numa situação complicada, né? Porque não poderia prejudicar o Miller, porque ele estava lá cumprindo a regra e tudo mais. Então eu acho que dos males, o menor. Realmente acharam uma solução interessante. Talvez, de repente, poderia ter dado um espaço maior para o Miller, não sei. Eu acho que... Se a gente contar a regra de largar do pitch, que os caras só podem largar quando o último passa pela linha do boxe. O último, no caso, era o único só, que era o Miller. A hora que ele passava ali e a galera arrancasse, não ia ficar muito, talvez, diferente daquilo ali, não. Aí a gente vai estar discutindo um segundo para lá, um segundo para cá e talvez seja preciosismo demais. Mas eu acho que das soluções que poderiam se encontrar ali na hora, eu nem vejo assim. Ah, vamos sentar agora e discutir o que é que a gente pode... Não vejo outra solução, a não ser essa, porque... Não sei se vocês pensaram em alguma outra coisa. Porque eu acho realmente insano. Para motos, para carros, talvez funcionaria. Ia colocar carros para largar no pitch, porque largariam em fila indiana e tal. E provavelmente não teria como passar, porque não teria espaço. Porque tem que respeitar a linha delimitadora lá e tudo mais. Mas para motos, eu acredito que poderíamos ter visto algo bem feio ali, um acidente bem feio. E talvez com consequências indesejáveis, se coloca todo mundo para largar nos pitch. O André Bonaparte, que também mandou e-mail para a gente na Fórmula 1, Bárbara Franzin, falou que a corrida realmente foi maluca, chove não molha, molha mas não chove. E ele quer que a gente discorra sobre a pré-largada, se é que isso existe. Então, pegando o ponto do Raposo, fala aí o que você achou. Já que você já foi considerada um membro do programa, que gosta dessa farofada, tudo. Discorro um pouco sobre essa, estranho dizer, farofada da MotoGP. Então, achei super esquisito, porque eu não estou acostumada a ver isso na MotoGP. Isso é coisa de Fórmula Índia, né? Às vezes vem aí com umas ideias malucas, umas bagunças que acabam resultando em confusão. Então, achei muito estranho, por ser a maior categoria que a gente tem atualmente de motos, por ser na MotoGP, eu acho que seria imperdoável em qualquer das categorias, mas na principal é mais complicado ainda da gente aceitar. Então, eu comecei a acompanhar, assim, alguns minutinhos antes, né? Falei, não, vou dar uma pausa da Fórmula 1, já vou emendar na MotoGP e vou assistir antes. Aí, na hora que eu liguei, assim, estava todo mundo correndo para os boxes ali para fazer a troca de moto. Aí, o Miller fica ali. Aí, eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? Aí, de repente, aparece aquele anúncio de, por condições climáticas, a gente vai adiar a largada, que foi um resumo para... A gente não sabe o que vai fazer, então a gente vai dizer que é por conta do clima, até a gente conseguir chegar num acordo aqui e ver como é que a gente vai resolver essa situação. Então, achei super esquisito, porque não é comum de se ver. Eu até ia fazer uma provocação lá no Twitter, que as pessoas criticam muito Fórmula E, falam de calendário, falam, às vezes, das coisas que acontecem na corrida. E eu falei, caramba, mas está aparecendo, sabe? A MotoGP está lembrando um pouco, está vindo muito com esse espírito de bagunça mesmo. E eu acho que o que a gente viu foi uma sequência de bagunças aí, de decisões ali tomadas no último minuto. Reuniram os chefes para conversarem. Eu não me lembro de ter visto isso recentemente. E, no fim das contas, a gente viu que não adiantou de absolutamente nada, porque eles deram aquela vantagem ali para o Miller. E, em cinco segundos, o que aconteceu? Ele perdeu tudo o que ele tinha conseguido por ter batido o pé e ficado ali no lugar dele, na posição que ele ia largar da pole. Então, não deu tão certo. Mas, eu não sei se a gente já vai entrar nesse assunto, Rosa, mas, para mim, a cerejinha do bolo foi o que o Marques fez, né? De ir e voltar. Falei, gente, eu não acredito que eu estou vendo isso. Para mim, foi a parte mais surreal e, logo depois, já largou. E, aí, ficou mais confuso ainda do tipo, o que aconteceu? É legal? Não é legal? Pode? Não pode? Então, para mim, essa foi a parte que me deixou mais confusa mesmo, porque eu confesso que é muito estranho a gente ver isso acontecendo na MotoGP. Eu não vou entrar agora no Marques, porque tem muito, muito questionamento a respeito do Mark Marques. Vou deixar para daqui a pouco. Até porque também quero ouvir Fábio Campos e Diogo Gomes sobre essa questão do procedimento em si de largada, né? De como foi definido o grid de largada. E, aí, eu faço até a mesma pergunta para os dois, baseado numa informação que eu pesquei durante a prova com um jornalista, acho que foi o Simon Patterson, que informou isso, né? Que o procedimento de largar da MotoGP foi alterado depois daquela confusão que teve em Sachering, alguns anos atrás, na Alemanha, quando também vários pilotos foram para os boxes e aconteceu a mesma coisa e corria risco, né? De acontecer uma queda de pilotos e tudo mais. E eles colocaram um adendo na regra, dizendo que se mais de dois pilotos, e está na regra, mais de dois pilotos entram nos boxes por algum evento relacionado à segurança, eles podem rever o procedimento de largada. E fazendo a mesma pergunta para os dois, sendo o Diogo respondendo primeiro e depois o Fábio Campos. essa falta de uma definição de um procedimento padrão pode ser revista para as próximas etapas? Haja visto que a MotoGP tenha um certo problema com o seu calendário colocando provas muitas vezes que coincidem com épocas de chuva em seus países? Vai lá, Diogo. Olha, eu não vejo, na realidade, grandes mudanças sendo feitas ali e eu até questiono se precisam, se precisa de fato. É claro que a situação marcou bastante porque ela é extremamente atípica, ela dá até um choque, né? A imagem do Marx voltando, né? Pegando a contramão, vamos colocar assim, no meio do grid, foi chocante. Me chamou mais atenção ainda a maneira, a velocidade com que a largada foi dada porque ele alinha a moto, quando ele coloca o pé no chão para acertar o local, a luz já apaga e ele já sai, assim, foi tudo em cima da hora, entendeu? Não teve aquele momento de respiro. Então, foi tudo confuso, foi tudo muito diferente, é verdade, mas eu acho que foi algo muito, muito específico e eles podem trabalhar em cima disso, é claro. O que mais me chocou, que foi a questão do Marx, foi uma questão muito do piloto, né? A não ser que eles parassem completamente todo o procedimento de largada e forçassem, como acontece em outras categorias, como a Moto 3, por exemplo, em que os fiscais chegam a tirar a moto, eles mesmos tiram a moto, a menos que forçassem o Marx dessa maneira, né? Porque o fiscal chega na frente do Marx, tipo assim, tira a moto e ele, enfim, tá nem aí pro cara, ele continua e faz o procedimento, religa a moto, volta e alinha. Então, foi tudo muito específico e chocante, porque a gente não tá acostumado a ver isso em categoria nenhuma, muito mais a MotoGP, muito menos a MotoGP, eu diria. Então, tudo isso choca, mas eu acho que seria mais questão de ajustes pontuais, talvez num ponto aqui, ou outro ponto ali, mas, no geral, eu não mudaria muita coisa, não. E a decisão deles, eu não sei se tá na regra ou se foi o que eles pensaram no momento, acho até que eles pensaram no momento, que a questão de colocar os outros pilotos um pouco mais pra trás, eu achei bem sensata, inclusive, a vantagem que eles deram do Miller pros outros pilotos, eu também achei bem interessante. Eu tô com raposo nessa aí, não acho que precisava colocar mais pra trás, impossível largar todo mundo dos pits, enfim, eu acho que, no final das contas, estreando o lanço do Marques, que aí eu vejo mais como erro do Marques do que como da organização em si, no geral, eu não vi como, sabe, um erro muito grande, que por conta de um erro deles, isso aconteceu. É uma situação em que você tem 24 motos no grid e 23 foram pros pits. Imagina uma coisa de Fórmula 1 com 23 carros indo pros pits. A loucura que seria, né? Tinha que ser loucura. Qualquer categoria seria loucura. Eu acho que no meio dessa loucura, eles conseguiram se sair bem. Fábio Campos, é com você a bola. Eu concordo com a maioria do que foi dito aí, que foi falado, eu acho que o procedimento, o que me incomodou mais é a mensagem na tela, de largada adiada por condições inseguras. não é verdade aqui. Aquilo não é verdade. Não foi por causa daquilo que a largada foi adiada. A largada foi adiada porque não tinha moto pra largar na pista. Então, a mensagem me incomodou mais. Agora, tem que aprender, tem que se evoluir. Você não pode criar um regulamento que você não consegue cumprir. Se você obrigar as motos a largar do pit, as motos têm que largar do pit. Você pode fazer uma fila indiana no pit, por que não? Você coloca ali, organiza as motos uma atrás da outra, sai no limitador, quando passar a cruzar a linha, acelera. O melhor estilo é o Supercross, Supercross, Motocross é assim. A linha é todo mundo uma fila indiana assim e relarga. Não, mas essas são linhas, mas a Motocross é as motos lado a lado, não é não? Não, eu só estou falando no caso de relargada, uma bandeira vermelha, alguma coisa assim. Só que, o que isso vai fazer para o espetáculo? Eu sempre digo, a justiça para mim tem que ser maior com quem está com a arquibancada, na arquibancada. E você vai fazer uma moto sair do pit atrás uma atrás da outra, você vai matar a corrida, você vai fazer as motos já se espaçarem na primeira volta, você vai dar ao líder uma diferença gigantesca. Então, não seria bom isso. É bom que o regulamento, então, como você citou aí o jornalista que colocou essa informação, que o regulamento tem essa maleabilidade de, ah, tem muita moto, então elas vão para o grid e aí acontece o que aconteceu, bota um monte, a imagem é esquisita, e acho que isso revolta muitas pessoas, né, por ver uma imagem esquisita, acham que tem alguém fazendo alguma aberração. Não, eu acho que foi ali era o que tinha que fazer mesmo, não podia tirar a vantagem do menino que ficou, que escolheu, que tomou a decisão certa, ele tinha que ter alguma vantagem. Isso sim, isso sim. Eu só fiquei numa dúvida, eu só fiquei numa dúvida, Fábio, se a corrida foi declarada molhada, ele podia estar com o pneu slick? Não é obrigado quando a direção de prova declara corrida molhada, não é obrigatório todo mundo sair com o pneu de chuva? Mas eu não vi a placa de corrida, eu não vi a placa de wet race, não. Eu vi, eu vi. Eu vi o pessoal de ter visto, mas é um pouco depois. antes da largada, você disse? Isso, a hora que a BMW geralmente costuma sair ali pra fazer aquela volta digital, o diretor de prova aparece lá com a plaquinha de wet race. É, eu vi a placa também, eu vi a placa antes da corrida começar. Mas já tinham saído do grid, no caso, ou ainda não? Já, já, estavam todos alinhados, faltava 5, 3 minutos pra largar. Aquela hora que a BMW sai pra dar aquela voltinha assim, que já tá pra largar mesmo, pra sair pra volta de apresentação, ou seja, pode falar, pode terminar. Ou seja, o Miller já tava lá e tal, assim, talvez ele tenha saído com o slick, mas olha que o diretor de prova mostrou, eu acho que teriam que ter feito a troca de pneu dele ali, não. Fiquei nessa dúvida, ou talvez abolir essa regra também, eu tô por fora, não sei. Não, não, pode ser, pode ser. Eu acho que eles focaram muito, eu confesso que é achismo, é complicado falar em achismo, mas enfim, eu acho que eles focaram muito em não tirar a vantagem do Miller, ou não tirar, o que ele conquistou por mérito, sabe, de estar na pole, e principalmente de ter escolhido, ter feito a decisão que ninguém mais fez. Eu tô até aqui com o comentário do Simon Patterson a respeito do que a Dorna declarou oficialmente, né, e na verdade não tem muita coisa aqui dizendo a respeito sobre o momento que é declarado a corrida molhada ou seco, isso acaba deixando de lado, mas tem aqui a questão que eles priorizaram a posição de largada do Miller, que estava com pneus slick, né, por ele não ter retornado aos boxes. Então, a questão é, né, se o Miller realmente poderia ter saído naquele momento com pneus para a pista seca numa pista declarada molhada, a princípio, pelo que consta que não é, não há nenhum questionamento a respeito disso, então acredito que poderia, Raposo, e aí nesse caso o Miller que se deu bem nesse momento, né. Mas voltando a palavra para o Fábio Campos, a qual eu cortei, ou qual eu cortei. Não, pode seguir, era basicamente isso, eu acho que agora tem que aprender com esse, com essa situação, e se tiver que fazer algum ajuste, mas eu não acho que tenha sido feito nada, o que ficou talvez muito marcado, é que o Marques pega o Miller muito rápido, assim, ainda na primeira volta, se eu não estou enganado, o Marques já pegou o Miller, então pode ter ficado alguma coisa de revolta, talvez nas pessoas por causa disso, mas eu acho que o procedimento foi, é uma imagem muito esquisita, você coloca um cara no grid, e os outros lá atrás, é uma imagem muito curiosa inclusive, mas eu acho que foi a decisão de mais bom senso, e eu acho que o bom senso às vezes, tem que entrar na pista, se o regulamento não tiver, o bom senso tem que entrar na pista no lugar dele, porque todo mundo do boxe ia ser muito esquisito, não dá para largar lado a lado, enfim, ia ser uma coisa muito, a corrida aí corria o risco de espalhar, estragar esportivamente, o que felizmente não aconteceu. Eu vou até aproveitar, Fabio Campos, que você já estava com a palavra, pegar o comentário aqui do Anderson Tavares, para puxar o assunto Mark Marques, ele diz que gostou da corrida, mas o único piloto que se destacou, foi o Marques, e ele diz que é precioso isso demais, a direção de prova impunir, a opinião dele, mas ele destacou uma coisa aqui, que não está até nessa parte do e-mail que eu coloquei, mas que ele colocou originalmente, que é a respeito da transmissão, se não me engano, da BT Sports, e eu fui atrás ver, que o pessoal da BT Sports, criticou o excesso, depois de Mark Marques, na volta à corrida. Será que realmente é isso mesmo? Tudo que aconteceu na largada, o Marques foi um pouco além do limite, nas disputas que ele teve ao longo da prova? Você viu dessa maneira? Ou esse é o Marques mesmo, e não tem a ver com o que aconteceu, nesse início confuso de corrida? Eu acho que ele tem manobras, que realmente fez manobras, que deveriam ser analisadas, e consequentemente, a do Rossi, que foi exatamente a que gerou a punição, eu não acho a punição injusta não, eu acho que ele, o toque ele é tolerável, o toque na MotoGP, dependendo de como for, claro, mas esse esbarrão, quando o piloto ali, ele entra entre o cara na frente, e a zebra, ele se embica ali, numa situação que dá aquele ombro a ombro leve, esse é o tipo de toque que eu acho que é válido, não estou dizendo que é o toque, um vai lá e joga o outro na arquibancada, não é isso, embica foi boa, inclusive o Diogo está ressaltando aqui, então, a questão do Rossi não é nem o toque, é que ele abre, lembra um pouco o que aconteceu na Malásia, do Rossi, há dois anos atrás, o Rossi teve ajoelhada, enfim, aquele negócio com o Marques, mas o movimento na pista lembra, então, a partir do momento em que ele alargou a curva, e coloca o Rossi inevitavelmente na grama, eu acho que ali merece uma punição, ou merece alguma atitude da direção de prova, agora, pelo que eu pude notar, a transmissão brasileira também ficou muito revoltada, eu não metralho o piloto por fazer isso, uma coisa é você ser a favor da punição, outra coisa é você metralhar o piloto, chamar ele de chorão, de não sabe perder, ou de, enfim, de outros nomes aí, que podem ter sido proferidos, eu gosto de piloto que vai para cima, o Marques é um show, o cara não aceita ficar ali, ele não é um dovisioso, o dovisioso é um cara de altos e baixos, é um cara absolutamente inconstante, não é confiável, o Marques, ele é confiável, porque quando ele está num dia ruim, ele tenta resolver, ele tenta fazer alguma coisa para lá, tenta fazer alguma coisa para cá, repito, não quer dizer que não tenha que ser punido, tem que ser punido, então, como cometer um erro, pune, acabou, eu acho que muitas vezes vem carregado uma certa, o cara comete um erro, faz uma coisa que joga no chão, o ídolo de todos, eu acho que a vaia para ele, da torcida argentina, é normal, autódromo é isso, autódromo, arquibancada é reação, enfim, é sentimento, é explosão, é isso. Ainda mais nos argentinos, né, Campos? Ainda mais nos argentinos, que tem uma relação com o Rossi, que eu estava assistindo a classificação, aliás, a classificação foi, a pole do Miller, ela tinha que ter sido preservada no domingo, porque ela, além de tudo, foi uma pole absolutamente maravilhosa, foi absurda, foi absurdo, foi a melhor classificação que eu vi em anos, né, e porque ele veio com o pneu seco, todo mundo com o pneu molhado, ele quase caiu por duas, três voltas, então, não foi aquela questão de, ah, o cara colocou o pneu, pista secando, ele fez, ele foi o último a cruzar a linha, foi pole, foi muito mais do que isso, ele deu um show, ele segurou a moto, ele lutou, ele apostou quando ninguém apostava, o Marques desistiu, olha que coisa, o Marques foi para o seco, depois voltou, desistiu, nem completou a volta, voltou para o bloco, enfim, ele peitou, ele teve um arrojo sensacional, então, essas atitudes do piloto, esses grandes feitos, é o que o Marques estava fazendo no domingo, se você tirar, claro, as manobras, que repito, vou falar pela terceira vez, merece punição, mas ele fez uma corridaça, ele fez uma prova absolutamente fantástica, ele tomou um drive-thru, na segunda, na terceira volta, drive-thru não, é ride-thru, na MotoGP, ele na terceira volta, ele volta, e ele ainda consegue voltar à frente do João Florento, para se ter uma ideia, de como o outro espanhol, inclusive, estava mal, então, eu acho que, pune-se pronto, mas eu não ataco o piloto que ataca, é isso. Se você não ataca o piloto que ataca, Leandro JF também não ataca, ele fala assim, Marques queimou a largada, atrasou a largada, e andou na contramão, foi punido, por causa, foi punido de uma forma gentil, descontrolado, depois disso, opinião de Leandro JF, bateu no Alex, bateu em mais alguns, e depois derrubou o Ross, e foi punido mais uma vez, e praticamente listou o que aconteceu, só que, pior corrida, mesmo sendo a pior corrida, que ele já fez, segundo o JF, isso mostra o tanto, que ele tem gana de vencer, de disputar e ser competitivo, um piloto mais stock car, teria desistido e se conformado, mas não o Marques, Marques, Bárbara Franzin, é isso mesmo? O Marques não tem o espírito, de um piloto de stock car? Nossa, essa comparação aí, é complicada da gente fazer, bem pesada, e tem bloco de stock car ainda, para falar sobre isso, né? É, eu entendo o comparativo que ele faz, que é aquela questão de, vou ali, dou uma volta, abandono, faço o protocolar, para poder garantir uns pontinhos, e seguir aí, na minha vidinha, de meio de tabela, de estar confortável, na situação onde eu estou, né? Então, quanto a isso, eu acho que a crítica dele é super válida, e sobre Marques, eu concordo com vocês, porque os pilotos estão ali, para, é, trazerem esse espetáculo, para a gente, de tentarem a vitória, não digo de qualquer maneira, mas tentarem até o limite, conseguir chegar à frente, só que às vezes tem, é, um pontinho que acaba ultrapassando, que é quando você coloca outra pessoa em risco, que é quando, é, assim, nitidamente, deu para ver que o Marques, ele estava totalmente desestruturado, aquela questão, da largada, fez assim, ele dá uma desabada, e aí ele falou, bom, então, de qualquer jeito, eu tenho que recuperar aqui, eu vou, vou passar por cima de todo mundo, é, vou fazer o que eu posso, e, eu digo, é, que ele deu uma desestruturada, porque, todas as vezes, que ele fazia uma manobra, um pouco mais agressiva, ele virava para trás, pedia desculpa, então, para mim, é um fator meio claro, que mostra que ele não estava, é, ali 100% como ele está, sabe, em outra situação, provavelmente, ele teria falado, que desculpa o caramba, eu fui para cima mesmo, passei, e vou atrás do próximo, é, achei curioso esse detalhe dele, sempre virar, tipo, foi mal, foi mal, foi mal, automaticamente perceber, que talvez ele não tenha feito uma coisa, tão legal, mas eu não condeno, porque, eu acho que é isso que a gente, até, discutiu, um pouco, falando de Fórmula 1, é, no nosso grupo de apoiadores, no WhatsApp, que a gente sente falta, desses perfis, né, de pilotos que vão para cima, que tentam, realmente, disputar, é, estão ali com aquela gana, pela vitória mesmo, então, eu concordo, que a gente não pode culpar, nesse sentido, mas, às vezes, acaba passando, um pouco no limite, e ele tem que entender, que, opa, não foi legal, é, 100% do, do que ele fez, e, não, pode terminar, eu achei que você tinha terminado, pode terminar, não, eu ia emendar, na verdade, falando sobre, a questão, já, das punições, mas, pode falar, se continuar nessa linha, pode falar, não, é nessa linha, exatamente, é, só para te deixar claro, assim, a visão, técnica da coisa, né, porque, eu acho que a punição, é justa pela curva, que ele abre, de fazer com que o Rossi, não tivesse outro caminho, o toque, é só, é só, vale a pena lembrar, que os arcos, teve um toque também, com o Pedrosa, o Pedrosa caiu, acabou com o pedro do Pedrosa, mas, não quer dizer, que o toque dos arcos, foi uma coisa, fora do, do que acontece, na moto GP, o que aconteceu ali, é que a pista, estava molhada, em algumas, algumas áreas, o Pedrosa, pobre, coitado, vai para uma área, coisa que a moto GP, às vezes, faz também, é, o movimento de dar, de entrar, e que acaba gerando, ombro a ombro, eu acho que é melhor, falar ombro a ombro, do que falar, o toque, né, porque pode, algum ouvinte, pode interpretar, eu estou aqui defendendo, o cara, entrar na roda traseira, do outro, como aconteceu, em outras, outras preliminares, é, mas, não, 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 não é, não é exatamente isso, é, o ombro a ombro, ele é válido, o problema foi a curva, a curva aberta, mas, eu não acho que foi, eu acho que, errou, puniu, acabou, eu acho que não tem que ficar demonizando, é, a albe. É, só aproveitando, completando o seu comentário, aí, Fábio Campos, Lucas Herrera, mandou a seguinte, nessa corrida, o Spal, fez bobagem demais, a situação contra o Rossi, acabou ficando, mais em evidência, pelo adversário, que é, porque ele, ter caído, mas, falando em movimento mesmo, contra o Spargaroff, foi um movimento muito pior, e já deveria, ter sido punido, naquele momento, e aí, ele faz a menção, foi uma punição, do estilo que o Campos, tem o costume de dizer, puniu pela consequência, e não pelo ato em si, ou seja, usou a frase, que você acabou, de utilizar, bom, Babi, continua aí, o que você ainda ia falar, sobre punições, era isso, um pouco, que eu, queria puxar, até, acho que foi o Campos, que mencionou, a transmissão, e eu também, achei curioso, que no começo, quando deu a largada, eles ficaram, muito assim, não venham dizer, que isso que o Marques fez, foi errado, porque permitiram, e não sei o que, provavelmente, porque eles já estavam sendo, meio metralhados no Twitter, e aí depois, conforme o Marques, foi sendo punido, eles também mudaram de opinião, não, é, realmente, ele deu uma forçada, ele não podia ter feito, aquilo na largada, e até ele levou, aqui em casa, a gente ia ficar questionando, também, será que quando, no momento da largada, do Marques foi, conversar com o comissário, que estava ali, foi falado para ele, tipo, não, você tem que voltar, e ele deu uma ignorada, ou tipo, ah, vai, alinha aí, e segue, na corrida, mas a gente já estava falando, enfim, dos toques e tudo mais, eu, sou da opinião, que se não tivesse sido contra o Rossi, talvez eles, não, não tivessem puxado um pouco mais, esse laço, né, eu sei que muita gente, comentou, a respeito dos pilotos envolvidos, né, do tamanho dos pilotos envolvidos, então, eu acho que nesse caso, fez diferença, sim, a gente está falando de Rossi e Marques, né, são dois, não dá nem para chamar de grande, mas são os gigantes da MotoGP, então, eu imagino que se talvez, fosse com outro piloto ali, que ele tivesse dado uma jogadinha na grama, talvez fosse uma punição um pouco mais brenda, mas como a gente estava falando de Rossi, aí eu acho que a história muda. Eu acho que a punição até teria, né, porque ele tira um piloto fora, né, é tipo, quando foi o caso do Aleix, ele não tira o Aleix fora, ele dá um toque, porque ele freia depois, o Aleix fecha a linha, e aí, enfim, não tinha mais problema de ir, nem outro, e aí toca, eu acho que no caso do Rossi teria a punição, que eu inclusive acho justo também, agora, esse burburinho de mídia e de fãs, com certeza não, porque aí você bota, além de ser o Rossi, bom, o Rossi teve uma estátua dele, inaugurada, nesse final de semana, na Argentina, a gente já começa a conversa colocando isso, então, isso já é impressionante, aí quando você fala do histórico recente deles, o Campos já citou o Malásia, e também algumas outras provas de contato, queda e tudo mais, da parte de fãs e mídia, ficou um ruborinho realmente muito grande. E para fechar esse ponto, André Bonaparte fez uma série de indagações, Tiago Raposo, e eu vou passar para você, para você entrar no assunto e discutir tudo. O Marx deveria ter sido desclassificado, logo na largada, pelo movimento que fez? Já que não foi desclassificado, o Hytru era a melhor opção, por parte da direção de prova? Num exercício de achismo, se não fosse o Marx, ou nenhum dos pilotos ditos grandes, ou gigantes, como foi mencionado aqui, vocês acham que seriam punidos de outra forma? O Marx, em sua incrível corrida de recuperação, acabou tocando em alguns pilotos, a punição de 30 segundos, foi por pilotagem perigosa, foi correta. E a Yamaha fez certo, em não aceitar as desculpas de Mark Marx, na verdade, não só Yamaha, no caso, o Rossi. Diga aí, Raposo, o que você acha? Eu não acho que tinha que ter excluído, não, pelo movimento ali do começo, acho que o Hytru ficou de bom tamanho, eu não acho que a punição foi porque era o Rossi, eu acho que a punição aconteceu pelo acúmulo de movimentos, de ombro a ombro, como o Campos definiu aí, ele fez com o Alex, depois ele faz com o qual, o Crutch, se não me engano, ele faz com outro piloto, antes de chegar no Rossi. Eu não acho que o Crutch já estava lá na frente, então foi com outro piloto, que eu não me lembro agora. Ele faz com o Nakagami, e depois com o Morbidele. Ele faz com o Nakagami, e depois com o Morbidele. Eles vão mostrar um replay do lance dele com o Morbidele, e mostram no fundinho assim, o replay dele quase derrubando o Nakagami também. Tá, eu acho que, sabe, ele tomou o Hytru, depois ele foi obrigado a devolver uma posição, e continuou daquele jeito. Então, na hora que ele derruba alguém, independente de quem é esse alguém, eu acho que esse acúmulo de erros, entre aspas, de acúmulo de agressividade, que passou um pouquinho do limite, e que gerou algumas consequências, teria gerado essa punição para ele, de qualquer forma, se fosse o Rossi, ou se fosse o Nakagami. Eu acho que a direção de prova daria a mesma punição para ele, por dia dos 30 segundos ali, porque realmente ele passou um pouquinho do bom senso ali. É importante deixar claro para o ouvinte, que não, cuidado, o ouvinte que gosta de corrida de carro, e que assiste a MotoGP, no que faz muito bem, para não assistir a MotoGP com o pensamento Fórmula 1 de alguns anos atrás. O ombro a ombro na MotoGP existe, é válido e é aceito. Uma das maiores, uma das decisões de corrida mais épicas da MotoGP, a de Jerez, se eu não vou lembrar o ano, aquela última curva do Rossi com o Gibernal, é um ombro a ombro. O Rossi dá uma ombrada no Gibernal e ganha, aquilo ali virou, mudou até o nome da curva, por causa daquela manobra. Capaz, eu não sei, eu não vou chutar, porque eu não vou lembrar. Mas enfim, então, isso, gente, eu fiquei muito impressionado, para encerrar, com o Mark Zino, pedir desculpas, e o Rossi nem foi lá conversar com ele. Eu acho que, se tem uma coisa que falta na MotoGP, é um pouquinho de rivalidade, porque as que existiam, esfriaram um pouco, e é muito sorrisinho, muito tapinha nas costas. Não estou falando que está errado, não, mas é bom ter uma rivalidade novamente aflorada. O que me incomoda, são os puxa-sacos. Os puxa-sacos do Rossi, vão lá peitar o Marques, não entra aqui. Esse bando de puxa-saco, que segue piloto, isso me incomoda demais. Cara que não tem função técnica nenhuma, está lá porque, tudo bem, o Rossi manda e desmanda na equipe, ok, mas o puxa-saco, vinda de valentão, isso me incomoda. O Rossi virar a cara, entendo, o cara está de cabeça quente, enfim, foi legal o Marques ir lá, admitiu na hora, não deixou para a imprensa, errei, não, foi na hora, na hora que o cara desce da moto, desce do carro, é legal, é mais autêntico. Agora, o puxa-saco, fim de valentão, pelo amor de Deus, que coisa ridícula, que cena ridícula. Se no futebol existe os parça do Neymar, na MotoGP tem os parça do Rossi, tem até... O cara quer ficar no boxe, fica na dele. O cara quer ficar no boxe, mas fica na dele, senta lá, quando o Rossi senta de cabeça quente, vai lá conversar com o Rossi, assim, ou foi bem hoje, mas querer dar de valentão, é uma coisa muito ridícula, eu achei muito ridículo aquilo, se eu fosse o Marques, eu xingava, se eu fosse o Marques, eu xingava o cara, ia até ficar feio, ia ficar pior ainda, mas eu xingava o cara na hora, meu amigo, eu não estou aqui para falar com você, dá licença, entendeu, dá licença, você não é nada aqui, eu sou tetracampeão do mundo, você não é nada, e o cara vem dar de valentão para cima do Marques, que figurinha ridícula aquele puxa-saco do Rossi. É igual o pai de piloto, que já em algumas ocasiões, a gente já viu pais de pilotos protagonizarem cenas ridículas em box de várias categorias pelo mundo, só que com uma diferença, é família, ainda assim, tem que manter um certo nível ali dentro, porque não é ele que está correndo, enfim, eu concordo contigo, Fabio Campos, ali não é lugar para os amigos fazerem aquelas cenas, enfim, não tem nem função técnica, ele podia até ter entrado no meio ali, mas fazendo aquele braço ali, assim, não, não, ele não vai falar agora, depois você volta, a gente está na pia da vida, mas não, o cara vem de valentão, entendeu, aqui você não pisa, aqui, pelo amor de Deus, quem é essa figurinha, inútil, totalmente descartável, pelo amor de Deus. E para fechar esse ponto, Bárbara Franzin, voltando para você, e se quiser comentar alguma coisa a respeito, o Cesarino mandou um comentário aqui de última hora, que ele acha que o pessoal da MotoGP está totalmente errado, prejudicou o andamento do espetáculo, até fala que tomou a água batizada do que o Maradona deu para a seleção brasileira na Copa de 90, ou seja, que deveriam ter punido o Marques de início e que está tudo errado, você concorda com ele? Porque ele foi o mais enfático aqui dos e-mails. Então, eu concordo em partes, a gente sabe que o Cesarino é muito passional, então ele devia estar talvez um pouco passional, como o Marques quando ele escreveu esse comentário, eu acho engraçado a parte que ele fala do Maradona, que é a questão da bagunça, de ser a corrida na Argentina, e tudo mais, só que realmente essa questão do Marques ter empurrado o Espargaró e depois ele teve que devolver uma posição para o piloto que estivesse à frente foi um pouco esquisito mesmo, e foi aquilo que eu coloquei aqui em questão também, se fosse um piloto não tão famoso quanto o Rossi, talvez seria realmente esses 30 segundos de punição, poderia ser uma coisa mais branda, uns 10 segundos, eu ainda tenho as minhas dúvidas, vocês já colocaram os pontos de vista aí também, mas eu acho que só o Cesarino foi enfático, do tipo, gente, o que está acontecendo na MotoGP, o que eu estou vendo aqui, de indignação mesmo, mas acho que ele foi um pouquinho na linha do que a gente comentou aqui, claro que às vezes concordando ou discordando do que a gente disse, mais passional o Thiago Rosa, a gente pode dizer assim. Sem sombra de dúvidas. Agora eu vou colocar o Diogo Gomes na conversa para tocar um novo assunto, já que a gente já falou bastante de Marques, falar de Carl Crutchlow, que venceu a corrida, e o André Bonaparte até menciona, que o Crutchlow parece que economizou equipamento até o terço final da corrida para atacar no final. Mas o que é mais importante, Gomes, é o seguinte, ele é líder do campeonato com uma equipe satélite. E aí? É impressionante isso para duas etapas, o Crutchlow está tão, vamos dizer, em destaque com uma moto que não é a Honda oficial, né? Era o lugar para ser o do Mark Marques, pelo que ele mostra na pista, e não está sendo. E aí? O que pode se tirar de conclusão dessas duas etapas? Se é que pode tirar conclusão de alguma coisa? Bom, são três motos de 2018 da Honda, né? O Pedrosa continua tendo suas dificuldades, apesar de ter feito uma classificação muito boa, perdeu a pole no finalzinho, já quando eu nem tinha esperança mais para o Jack Miller. Mas, enfim, na corrida acabou caindo na primeira curva, depois de ser forçado pelo Zar, que foi fora da linha e caiu, como até o Campos explicou. O Marques teve todas as questões que nós já explicamos até agora, né? Nessa corrida, então, obviamente, ele teve a quantidade de pontos ali que foi prejudicada, não conseguiu tudo o que poderia. Então, no meio disso tudo, o Carl Crutch, com a quarta colocação, né? No Qatar e agora uma vitória. Não só lidera as rondas, mas assume a primeira colocação do campeonato. Acho que cabe a gente destacar que daquele grupo de quatro pilotos que brigaram pela vitória, de fato, tinha uma moto de fábrica, que era o Rins, da Suzuki, que não está, e não é Yamaha, Ducati, Honda, não é daquele grupo da frente. E as outras três, as outras três brigando, eram a equipe satélite, né? O Cursor de LCR, os arcos de TEC-3, e o terceiro era o Jack Miller, né? De Pramac. Então, todos os pilotos ali de equipes satélites. Isso vale muito, isso, mais uma vez, né? Já vem sendo colocado há um tempo, mas coloca mais um ponto na organização do campeonato, na maneira como o campeonato organiza as suas equipes e seus equipamentos, coisa que tem muita outra categoria por aí, precisando aprender muita coisa com a MotoGP, e foi só mais um reflexo disso. Então, abre possibilidade para pilotos brigarem, não exatamente de equipes de fábrica, né? Estarem na frente também, e brigarem na frente. Então, qualquer um dos três ali, dos quatro, eu diria, que conseguisse essa vitória, eu ficaria totalmente satisfeito. Porque o que o Jack Miller fez no sábado foi realmente impressionante. Como ele se manteve na frente na corrida, eu gostei bastante. Liderou um grande cantar de voltas também, né? Tem que ser citado. O Zarco esteve na frente, brigou bastante. Mesma coisa para o Carl Crutchlow. E o Alex Rins foi incrível a maneira como ele queria a liderança. É bonito de ver, sabe? Ele tentava, ele freava depois, aí perdia a sequência da curva, a saída, aí o Jack Miller pegava a primeira colocação de volta, mas aí na outra curva ele ia lá e tentava de novo. Ele tentou em cinco vezes, e errando para poder conseguir acertar e pegar a liderança. Isso foi muito bonito. Então, qualquer um dos quatro ali na frente, a vitória realmente estaria em boas mãos. O Crutchlow conseguiu ficar constantemente ali, não cometeu erros, se aproveitou de um erro bem simples, mas que custou bastante do Rins, foi quando ele pulou para a segunda colocação, o Zarco ficou em primeiro, e ali na parte final da corrida, na entrada do terceiro setor, dessa pista de termo de Rio Rondo, a moto do Zarco dá uma escorregadinha na traseira, ele perde um pouco para a saída, quando ele vai pegar a reta. O Crutchlow ali pega a primeira colocação e controla o Zarco nas últimas duas, três voltas, não perde mais, consegue segurar. Ele até faz uma tangência bem diferente na penúltima curva, antes de cruzar a linha de chegada. Então, qualquer um dos quatro ali, a vitória estaria em boas mãos, mas o Crutchlow ganhou em cima de manter-se regular na frente, e principalmente em cima do ponto de não cometer erros, coisa que os outros três cometeram, e aí acabaram ficando um pouco mais para trás. Mas é muito merecida a vitória do Crutchlow, e muito merecido o trabalho da MotoGP como um todo, e da Honda, dessa questão de equipes satélites, equipes que compram o equipamento, enfim, tem o equipamento fornecido, não exatamente compram, mas que expande essa questão, não apenas para uma ou duas equipes sempre vencerem, como já foi há muito tempo, e como até em algumas ocasiões, mas sempre tem oportunidades em que equipes menores, podemos colocar assim, conseguem entrar, conseguem brilhar, como foi o caso dessa corrida. Parece muito... Pode, Campos. Enquanto a Fórmula 1 deu um show, mais uma vez, fora da pista de batida de cabeça, de como não se entender e como errar tudo, a gente vai falar sobre isso no bloco da Fórmula 1, é muito legal ver, dessas quatro que estavam brigando pela frente, três serem... não serem as equipes de ponta, as equipes de fábrica, e aí alguém vai falar, mas foi porque choveu. Na Fórmula 1, você pode jogar os carros dentro de um rio, que você não vai ter quatro equipes que não são das grandes, brigando pela liderança. Então, isso é um trabalho de equalização, isso é o que eu digo, por baixo da carenagem, onde a Fórmula 1 precisa mexer, e a MotoGP mexeu muito bem. Aonde você não enxerga... A única equipe de fábrica, que é a Suzuki, tem várias facilidades ali, para poder chegar no grupo da frente, porque não conseguiu, não pode no ano passado. Exatamente. Então, quando... Só para encerrar falando do Crutchlow, eu não sei o que o Crutchlow mais precisa fazer, se eu fosse o empresário dele, eu falava, vocês querem que faça o que mais, para botar no lugar desse piloto, que não faz absolutamente nada, na equipe principal? Porque não é possível, mas isso não existe. Olha o emocional falando alto. Não existe emocional nenhum, eu não sou fã do Crutchlow, eu acho que o Crutchlow é até inconstante. Mas a decepção com o Dani Pedrosa é alta, a gente sabe. Mas não existe, o Roseto, o comentário é técnico. Mas é um fato, né? Não existe justificativa técnica, você tira completamente a emoção, você olha o número, olha o número frio da carreira dele, e olha o que o Crutchlow fez nos últimos dois, três anos. A única embasamento técnico que você pode ter é aquela fala, aquilo que todo mundo fala, e eu não concordo muito, mas muita gente fala, ah, o Pedrosa acerta a moto, e o Marques vai lá e ganha. Não é possível que o cara, quatro vezes campeão no mundo, não consiga acertar uma moto, não consiga trabalhar uma moto. E não existe, tecnicamente, comparação entre o Crutchlow e o Pedrosa. É simples isso, eu estou pegando um cara da Honda. Entendeu? Porque justamente, há um movimento no tabuleiro que seria fácil de fazer. Pode vir os arcos, eles falam, eu acho que a Honda deveria dar um contrato em branco para os arcos, olha que assina aí, quando você quer ganhar, e vem, porque o ganho seria gigantesco. Não existe, tecnicamente, o que se sustente o Pedrosa na MotoGP, não existe. Eu, 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 me incomoda ver assentos muito valiosos, assentos que poderiam enriquecer muito a corrida, serem desperdiçados com espanhóis ou finlandeses que não acrescentam absolutamente nada para o espetáculo. Então, eu não consigo entender a justificativa técnica para se manter o piloto na condição que ele tem hoje. Tiago Raposo, você queria falar alguma coisa? Não, e eu só, pegando o comentário do Diogo aí, fica parecendo o jurado de The Voice que fala, né, é uma pena que a gente não pode dar o título para os quatro, a gente tem que escolher um. Ali é mais ou menos, eu fiquei com esse sentimento também do Diogo Gomes. O Rins é um cara que eu admiro bastante desde a Moto2. Quem lembra do falecido cafeteria vai lembrar que eu falava bastante do Rins, do quanto ele me agradava. o Crutch merecia estar vencendo. Os arcos, né, essa vitória que está batendo na porta e que insiste em não chegar. Então, eu também tenho esse sentimento compartilhando esse sentimento do Diogo de que ficaria realmente em boas mãos para qualquer um que ficasse ali no finalzinho. E o Rins dando um pequeno um pequeno mostra de forças depois de voltar, né, no Iannone. Iannone que deveria ser o cara que levasse essa Suzuki à frente e não está sendo, né. Isso é curioso também. Bárbara Franzin, você, aproveitando que você gosta também de opiniões fortes, né, você já falou da do Cesarino. Opa! O Anderson Tavares pergunta o seguinte, usar qual meu ver, aliás, e dá uma opinião, né, usar qual meu ver amarelou para o Crutchlow. Penso que não vai ter mais chances de ganhar esse ano. Os caras da frente não vão dar mais esse mole que deram hoje. Já começa a surgir uma pressão, eu vejo isso em algumas categorias, alguns torcedores começam a pressionar os nomes que estão surgindo, se destacam. Só buscar um Chase Elliott na Nascar, na Monster Energy, Nascar Cup Series que sofre dessa pressão. Você acha que já é a mesma coisa com o Zarco? Essa pressão da primeira vitória ou não tem nada a ver com isso? É só uma, foi um, um, um mero detalhe que deixou ele, ele de fora do lugar mais alto do pódio. Eu não acho que ele amarelou, até porque se a gente for colocar dessa maneira, assim, simples, a gente pode falar isso talvez do Jack Miller e do rim, sabe? Amarelaram porque não conseguiram vencer. E o próprio Crutchlow também não é um piloto que tem muitas vitórias e ele já tem uma carreira bastante longa na MotoGP. Então, eu não acredito nisso que amarelou e que não vai ter mais nenhuma chance. Eu entendo quando ele diz os caras da frente citando as equipes principais, os pilotos principais, mas eu discordo. Eu acho que foi, todo mundo ali estava tentando ao máximo conseguir ficar no primeiro lugar, tirar onde não dava. Até por isso a gente via o piloto que estava em primeiro caindo para quarto e isso aconteceu mais de uma vez. Então, eu não colocaria tanto demérito assim para o Zarco ou para o próprio Miller, para o Rins. Eu acho que os quatro foram protagonistas de um excelente espetáculo. Estou voltando ao The Voice que o Raposo falou, mas eu não culparia tanto dessa maneira, não. Acho que foi uma corrida super divertida de assistir. A gente fala que sente falta de briga pela liderança e foi o que mais teve nessa prova da MotoGP. Então, acho que foi um elemento a mais para agradar tanto pilotos que estavam ali competindo quanto a gente que estava assistindo. Tinha muita briga por posição, muita mudança. Então, eu não colocaria assim e até eu gostei que o Crush Low venceu. é um piloto que eu ainda lembro dele como o cara que sempre caía, o cara que sempre tinha problemas. Então, foi bacana ver mais uma vitória dele, mas não colocaria toda essa pressão nos arcos, não. Bom, e para finalizar os temas da MotoGP, tem um que parece que volta e meia também retorna ao programa e aí a gente tem que começar a ser mais, talvez ser mais enfático. Jorge Lavenza. Lorenzo é um ex-piloto em atividade? Pergunta Anderson Tavares. E aí ele já fala. Achei que era o André Bonaparte que tinha mandado. Achei que era o Cesarino. Não, foi o Anderson Tavares e ele explica de uma maneira bem peculiar, porque ele mora fora, nos Estados Unidos. Então, ele diz que a transmissão do Bean Sports nos Estados Unidos, que é espanhola, achou que ele tinha simplesmente abandonado a corrida antes de largar. Depois de uns cinco minutos de prova que eles perceberam que ele estava lá no final, no ticker, na parte lateral, ali apareceu o nome dele. E o Leandro JF fala que o Lorenzo foi muito mal, Raposo, e que o papo de que a Ducati é difícil, talvez faça com que ele permaneça um bom tempo. E aí, é isso mesmo? Nós vamos ficar com isso? De novo, Lorenzo muito mal, o Dovizioso não foi bem, mas estava ali no meio do bolo, no meio do bolo mesmo. E o Lorenzo no fim do pelotão. E aí, o que dá para falar? Não dá para falar, eu acho. Nós tivemos no Qatar uma queda que está bem acontecendo, se a gente contar com a temporada passada e essa temporada, vem acontecendo com uma certa frequência com ele, que não é interessante, não é legal, mas é do esporte, a gente sabe que quedas acontecem, todos caem, o Marques ano passado, se não me engano, foi o recordista de quedas, não teve isso? E foi lá na final e foi campeão e tudo mais, então queda é do esporte, não é legal, não deveria acontecer com tanta frequência, para o piloto não ficar marcado, como nós temos um Sam Lowes que é marcado, um Alex Marques que é marcado, a gente tem já pilotos marcados pela quantidade de queda. O Yanone, o Gabriel Rodrigo, começam a ficar marcados e o Lourenço está começando a ficar marcado, mas se a gente olhar para essa temporada, o que a gente teve? A gente teve uma queda no Catar, que não é o ideal, mas pode acontecer e a gente teve uma corrida na Argentina em que não serve de parâmetro nenhum, até porque a gente não desqualificando, até porque eu rasguei elogio a Crutch, Lourense, Isaac e tal, mas não são eles que eram para estar lá na frente brigando, era para estar o Dovizioso, era para estar o Marques, o Rossi, o Zarco, ele está naquela dúvida, era ou não era para estar ali, onde está o lugar do Zarco exatamente, mas é uma corrida que só pelo que aconteceu, quem foi que brigou pela vitória, onde estavam os caras que brigam pelo título e tal, você vê que é uma corrida sem parâmetro, então o Lourenço está lá atrás, também não é o ideal, como não foi ideal a queda no Catar, mas também não é parâmetro, a gente precisa de uma corrida normal, não que a do Catar não tenha sido normal, mas teve a queda para ver realmente no fim como é que ele termina, até onde vai o desempenho dele, uma sequência de duas, três corridas normais para a gente chegar à conclusão, eu acho que é cedo. Não só dizendo que no Catar ele abandonou por conta do problema no freio, não foi nem erro dele. É que teve a queda, não teve? Ele jogou a moto, a Brembo falou que foi problema no freio, ele vinha perdendo o freio até aqui na curva 12, ele freia e não tem nada, aí ele joga a moto e, enfim, para não ir reto na barreira de pneu, digamos assim, ele joga a moto e sai relando no chão. É, eu tinha esquecido desse detalhe do freio dele, que de certa forma até ainda corrobora, nesse sentido de que eu acho precipitado, vou chamar a Lorenzo de ex-piloto, é um piloto que há dois anos atrás correndo de amarra estava dando show e estava mostrando todo o talento dele, a Ducati a gente já sabe, a gente passou 2017 inteira explicando essa questão da Ducati, essa dificuldade, sempre que se tocava no assunto do Lorenzo, então eu acho que ainda tem crédito. Ainda tem crédito, Fábio Campos? Olha, ainda tem, ainda tem, porque é um tricampeão do mundo, isso não se apaga, você não vai falar que esse cara é ruim, agora, pode ser um cara que tem limitação mesmo, a um tipo de moto, enfim, que o futuro ainda vai mostrar, corre um grande risco de ser um fiasco no Ducati, eu acho que esse risco é claro, cristalino e cada dia mais forte, eu acho que essa prova na Argentina conta sim, eu não coloco essa prova como exceção não, porque é o defeito dele, a pista molhada, ele estava andando quatro segundos mais lento do que os líderes, então é um mau rendimento, como eu falei no começo do bloco, o Marques toma um drive-thru e volta na frente dele, isso é um escárnio, então isso é a prova, isso é o carimbo ali, no cartório de um cara andando muito mal, ele corre o risco, eu já falei aqui no outro programa da MotoGP, não vou repetir, ele tem que trabalhar muito, sentar com o engenheiro, passar horas no motorhome, na fábrica, muda para a Itália, se é que já não mora lá, enfim, tem que ir para a fábrica, ir para a fábrica, sentar, conversar, entender, mexer, olhar o computador, olhar toda a análise de dados, ele tem que trabalhar, só no braço ele não vai resolver isso, eu acho que isso aí já está mais do que claro, agora está muito mal e corre o sério risco de saída do Cate, até porque já está começando a criar um clima lá dentro muito quente, mas ele corre o risco de saída do Cate sem ter conseguido nada, como o Valentino Rossi, que ninguém questiona a qualidade dele. Bom, resultado da prova, Cal, o resultado da prova, resultado da corrida da Argentina, e eu estava olhando aqui o resultado do campeonato, e o quase que, é que o Cal Crutelon lidera, foi vencedor, e está certo, mas as posições subsequentes não estariam corretas, então, vamos lá, aqui, só pegando rapidamente aqui, a classificação desta corrida, enquanto isso, eu já falo aqui que o Cal Crutelon é o primeiro do campeonato, 38 pontos, o Dovizioso, segundo, com 35, e o Johan Zarco, ou Zarco, tem 28 pontos, Cal Crutelon vencedor, seguido de Zarco, e Alex Rins, os três primeiros colocados dessa etapa aí, da MotoGP na Argentina, temos etapa vindo já, daqui a pouco, duas semanas, no circuito, Circuit of the Americas, o grande prêmio dos Estados Unidos, uma pista que o Marques é especialista, vamos ver se ele vai conseguir se recuperar, e se você gostou muito desse bloco, dê lá o nosso feedback no café com velocidade arroba gmail.com, ou compartilhe nas redes sociais esse programa, esse bloco, se você quer ouvir os outros blocos, você tem toda a oportunidade, nós vamos começar um bloco agora falando de Fórmula Indie, na sequência, você pode ir lá para o final, tem o Stock Car, ou voltar ao início e ver um bloco exclusivo falando de Fórmula 1, sobre MotoGP, ficamos por aqui, neste momento. Fórmula Indie,